Projeto 366, episódio 192, ainda, ainda, senhoras e senhores, dia 12 de julho de 2024, cestou, cestou e é só, é só, 11 da noite, 11 da noite estamos aqui ainda e não tem hora pra acabar, não tem hora pra acabar, senhoras e senhores, tem que tá tudo pronto até amanhã, meia-noite, e é isso, né, aqui só, aqui é, pessoal, aqui é o estúdio, o pé direito de 3 metros, aqui é o futuro estúdio, eu tô pensando o nome, eu gosto de inventar as coisas, né, nome e tal, vamos, agora a gente vai pra frente, agora a gente vai pra frente, que era garagem, né, era, é uma garagem, mas não será usada, é, pra isso, tá, vai ser o estúdio e vai ter um nome novo, Instagram novo e mais trabalho, mas vai rolar alguma coisa aí, pessoal, olha aí, e tá ficando linda a casa, tá ficando linda, o que que é isso, o que que é isso, tá, quase, né, acordei, 6 da manhã, vamos colocar que agora são 11 horas, né, nem sei ver, não sei fazer nem cálculo mais, eu sei que, pode ser que eu atinja aí 24 horas, tá, pode ser que eu vire, né, eu só saio daqui, dessa garagem agora, né, os quartos estão prontos, os três quartos lá de cima, do terceiro andar, né, terceiro andar, a casa, os três quartos estão prontos, a cozinha, né, e a sala, cozinha e a sala na frente, 70% pronto, e aqui embaixo, menos 30%, menos 50%, né, não tá nada, mas tá configurado a internet, né, né, energia ligou, deu tudo certo hoje, né, entregamos a chave, Luana entregou a chave aí por volta de 3 da tarde, devolviu o caminhão, tá, o caminhão, o aluguel ficou 80 dólares a diária e mais 16 dólares de diesel, né, e só andei 30 quilômetros, né, é próximo, mas a gente fez no total, ontem foi uma viagem e hoje 5 viagens, então acho que foi, é, 5 ou 6 viagens no total, deu, caminhão menor, né, e caraca, 3 andares pega, 3 andares pega, né, mas porra, vai dar tudo certo, pessoal, é, bora trabalhar, continuo trabalhando, né, continuo, vou tentar botar as coisas nos lugares aqui, montar o que tem pra montar e vamos seguir, vamos seguir, senhoras e senhores, vejo vocês amanhã, projeto 366, episódio 192, sextou, senhoras e senhores, sextou aqui na Austrália, vai não.